Qual o número do sucesso, Rafinha? 719-9215-48369 999-39-5369 Ligue e contrate, JBL E o Rafa Reina tá na voz Tiago Lupa E pina a bunda, e pina a bunda E pina a bunda O Wilson Caifé, o melhor cabeleireiro Quebra, 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 roum E pina a bunda, e pina a bunda E pina a bunda, e pina a bunda O que modas? E pina a bunda E pina a bunda Tô de bobeira, tá me chamando Pra ir pra mim, eu tô chegando Tô de bobeira, tá me chamando Pra ir pra mim, eu tô chegando Tá com vergonha, sai de baixo Essa menina, é um esculacho Tá com vergonha, sai de baixo Agora fecha, fecha Fecha isso aí, fecha isso aí Fecha isso aí, fecha isso aí Fecha isso aí, fecha isso aí E pina a bunda E pina a bunda E pina a bunda E pina a bunda Um abraço ao moleque Alex Lopes O universo a chefe, fecha isso aí E pina a bunda 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 Júnior e Tatu Tamo junto, irmão Baiano, céu E pina a bunda Júnior e Rodas E pina a bunda E pina a bunda Tem que ver o que ela faz com o bumbu Tem que ver o que ela faz com o bumbu De tão grande que é Eu vou falar pra tu Ela bate palma Bate palma Bate palma Bate palma Ela bate palma Corpo junto, irmão Bate palma Bate palma Bate palma Ela bate palma Bate palma Bate palma Ela bate palma Vai, Anjinho Chama ela Ela bate Bate palma Chama ela Ela bate 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 Cvmix Em moda da hora Bum Bum Alô, Lão, São Os cabeleireiros Tamo junto Tamo junto Bate palma Bate palma Bate palma Bum Bum Tem que ver o que ela faz com o bumbu Bum 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 Tem que ver o que ela faz com o bumbu Tem que ver o que ela faz com o bumbu E tem que ver o que ela faz com o bumbu Bum 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 De tão grande que é Eu vou falar pra tu, ela bate palma, bate palma A do nascimento, jornal massa Ela bate palma, bate palma, bate palma Ela bate palma, bate palma, bate palma Ela bate palma, bate palma Ela bate, 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 bate palma E o Ricardo Sainz do Inventê Ela lutou também com madeira, tamo junto, federação também Bate palma, bate palma Ela quica, ela quica, ela quica Ela quica, ela quica, ela quica Ela quica, ela quica, ela quica Ela vai quicar Ela vai quicar Um abraço pro parceiro, de onde tá tudo, tamo junto, irmão Ela vai quicar Ela vai quicar Como é que ela faz, anjinho? Ela entra aí, vá Ela quica, ela quica, ela quica, ela quica Ela quica Um abraço pro parceiro, Márcio Vitor Me se velho É um abraço pro parceiro, de onde tá tudo, no cara É um abraço pro parceiro, de onde tá tudo, tamo junto, beijão Bala, 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 bala Ela quica, ela quica Cadê o barço pro parceiro? Eu vou te levar Ela quica, ela quica, ela quica Ela quica E desce com a gente, desce com a gente, desce com a gente E agora vá, 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 vá A gente desce quebrando tudo, desce quebrando tudo Desce quebrando tudo, quebrando tudo, quebrando tudo Desce quebrando tudo, quebrando tudo Olha, passei em Salvador Olha que eu fui, Nazaré das farinhas Na cidade querida, tamo junto, todo mundo faz Até na suburbana, a galera tá fazendo, a galera faz A criança faz, a titia faz Todo mundo tá fazendo, manda um beijo no garão Geral tá fazendo, ex-boyz, um monte da roupa preta Um abraço, o Bruno Magnavala Fúria Um rapaz, um pedido faz Um abraço a toda a galera dos paletores aí do Brasil Que o nosso paletão bota as costas pra bater no paletão É pra ser o rapaz, o rapaz, o rapaz Seu filho do estúdio é de vez Bora do rapaz e de Um abraço também pra todo o rapaz E a gente sabe isso aí, tamo junto, hein Tamo junto, irmãos Se viajar no Instagram, dança em Deus, remia O rafa balança, o anjo não dança O anjo balança, o Rafa balança O anjo não dança, o anjo balança O que não dança, o que balança O robo não dança, o robo balança O anjo não dança, o anjo balança Quem não sabe dançar já disse se balança Caia na dança, caia na dança Caia na dança, caia na dança, caia na dança Caia na dança, caia na dança Jovem na dança, caia na dança Vem quebrando, vem sambando, swingando o pagode e assim Tem poder de viola, choro de gavado Um abraço pro meu parceiro cacau Vem quebrando, vem sambando, come a subumola Tem poder de gavado, choro de viola, as boas, boas Quem não sabe dançar já disse se balança Caia na dança, caia na dança 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 Quem não sabe dançar já disse se balança Vem quebrando, são castando bosta Fazenda grande do retiro Cajazeiras, alô sócio, alô filhão Mete dança, caia na dança Quem não sabe dançar já disse se balança